...marroquino na MS-289 em Amambai, região de fronteira, tá? De acordo com a polícia, a droga foi encontrada no tanque de combustível do veículo e os ocupantes do carro, um homem de 24 anos e uma mulher de 23, foram levados para a delegacia e vão responder para o tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, o prejuízo para o crime organizado foi avaliado em 295 mil reais.